Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Tem esse Fernando aí nesse aqui. Roubo de bola no toque dentro da área. Pedro Raul chegou de vidinho. Fica nas mãos do Fernando. Atento o goleiro da equipe Boa Vista. Você vê no detalhe aí o goleirão. Próximo do bico da grande área. Tocou em profundidade o Puma Rodrigues. Cruzamento por baixo nas mãos do Fernando. A saída do goleiro Pedro Rangel. Marcou gol de empate. Olha a chance. Fernando do alto. O Willian fica se lamentando. O Gabriel Peck. E agora para a perna esquerda. Bateu para o gol. Espaula Fernando. Coloca essa bola pela linha do fluido. Tem jogador caindo dentro da área. Adão Lessa você está na imagem. Tocou em profundidade o Puma. Tocou em profundidade o Puma. Tocou em profundidade o desire. Tchau. 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 Tchau.